Música Falta de confirmação de informações do delator leva a sexta turma do Superior Tribunal de Justiça a trancar a ação penal contra prefeito do Rio de Janeiro Por maioria de votos, o colegiado trancou a ação penal em que o Ministério Público Federal imputava ao prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paz, os crimes de fraude à licitação, falsidade ideológica e corrupção passiva na contratação de obras para as Olimpíadas 2016 Na época dos fatos, Paz também ocupava o cargo de prefeito da capital fluminense De acordo com a denúncia, houve simulação em processo licitatório destinado a selecionar empresas para obras de vários equipamentos olímpicos o que teria frustrado o caráter competitivo do certame A seleção prévia do vencedor da licitação, o consórcio Complexo Deodoro teria ocorrido, segundo o MPF, mediante solicitação de propina pelo prefeito Em revisão de sua decisão monocrática, o ministro Sebastião Rei Júnior apontou com base nas informações juntadas aos autos que há fragilidade dos elementos que acompanharam a denúncia em relação ao prefeito Eduardo Paz O ministro destacou que após as declarações prestadas pelo colaborador não foi realizada outra diligência investigatória para checar a sua autenticidade Com isso, a sexta turma deu provimento ao recurso ordinário em habeas corpus para trancar a ação penal Música 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 Música